É porque vocês não sabem da fama de vocês, pô. Pessoal, Lula, cê tem que ir no tal do pode-pato. Foi isso que falaram? Porque tem um tal de igão, um tal de mitico, que sou bom. E o cara, eu falei, pô, então eu vou lá. Aí disseram que vocês falam muita bobagem, que falam muita coisa. O que menos interessa pra vocês é ficar discutindo coisa muito séria. Então eu falei, é lá mesmo que eu vou me encontrar. Ah, então hoje aqui cê vai falar umas bobagem. Depende da pergunta. Cara, é um prazer. É um prazer vir aqui. Quero dizer pra vocês que foi uma pena que morreu a nossa companheira. eu não pude vir aqui, mas eu quero dizer pra vocês que eu tô feliz de estar aqui. É uma experiência nova pra mim. Muito nova. Esse negócio de conversar com os companheiros que têm programa, sabe? Essas inovações que vocês fazem no debate que vocês fazem, o público que vocês atingem. Pra mim é uma coisa nova. Então eu vim altamente preparado pra sacanagem que vocês fazem. Porque Lula, eu admito a sua coragem de vir num programa como o nosso, que é... Olha aí, o gordinho tá doido. Que é simplesmente ficar alguma, duas horinhas trocando ideia, um papo livre, né? E eu pago o pau pra sua coragem. Você já demonstra que você é um cara corajoso de vir sentar aqui. A gente quer conversar com muita gente, mas só de você ter vindo aqui hoje, a primeira vez a gente marcou, aconteceu aquela fatalidade, infelizmente. Tanto a sua produção, você, a gente também cancelou naquele dia. E aí o público sempre cobrando. A gente postava os convidados, todo mundo, cadê o Lula? E ficou aquele clima, aquela... Será que ele vai mesmo agora? Pô, já não conseguiu ir, será que ele vai? Então você ter vindo hoje aqui foi tipo... Muito obrigado, cara. Sabe, é pro nosso programa, é muito importante pra caramba. Ô, Mitico, eu não sei se você sabe que quando eu tinha 19 anos... Mitico. Eu tive uma namorada chamada Mitico. Parecer com ele? Não vai sentir saudade, Lula. Não vai ficar com saudoso aí, Lula. Eu fiquei pensando, será que o Mitico é filha da Mitico? Você não tem nada a ver com o japonês, Lula. Não tem, eu sou lá um pouco boliviano, não sou uma coisa assim. Mas é um prazer, viu, Igor, é um prazer. Quero me colocar inteira à disposição de você pra seguir em tua... Não tem pergunta ruim, não tem pergunta sacana. Pergunta o que vocês quiserem. Eu vim aqui para participar do programa de vocês. Então é o seguinte, é sem censura de verdade.